o pessoal tudo bem com vocês o pessoal estou aqui as margens do rio e vai ir fazer um vídeo aqui pra vocês casa criação está descendo na beira do rio acompanha comigo eu e meu meu parceiro aqui seu joão ali dá um olá pra nós joão é esse joão é parceiro amigo da gente aí não sair sozinho para essas quebradas aí a gente é um parceiro para sair junto olha galera que interessante o tamanho dessa jaca seu joão olha pessoal pessoal não quero por isso que elas são grandona só as duas têm espera o pé pequeno também não tem se tivesse mais ele não aguentava o peso coisa mais linda o tamanho da jaca ali tá mangueira do menino que tinha uma estufa no casinha eu vou estar entrando aqui para mostrar pra vocês o proprietário tampinha ali ó pessoal curiosidade vocês aí ó um porno porno a lenha aqui é tudo muito simples e é legalzinho vou fazer um foto deles lugar bom gostoso e já tá com uma tábua letra ninguém não entrar pessoal não tá então vamos respeitar né o cara olha vocês olhando aqui tá assim a casinha boazinha até pessoal madeiramento têm feito está fechado e aí o excelência joão porque aqui eu tô descendo aqui abandonada abandonada não desativado mangueirinha desativada tem uma casinha aqui certeza pessoal que vem no rio acho que fica aqui nessa casinha fica assim pessoal parente do tampinho fica aqui assim ficou aqui sim aqui aberto os fundos tem um banco aqui de árvores sentar aqui ó vida boa né seu joão e trouxeram madeira própria fazer isso aqui seu joão madeiramento novo descer lá pega o limão o limão tem com força aqui né olha hoje eu vou tá levando um pouco de limão daqui pra fazer uma limonada limão aqui você tropeça num cair em cima do outro olha aqui minhas armas pessoal se eu falar pra vocês vocês não vão acreditar olha todas essas moitas aqui é pé de limão limão rosa limão do mato que eles falam olha você já viu tanto pé de limão assim junto seu joão assim parece que é plantio não é plantio não né seu joão é nativo do mato mesmo né mas como que prolifera tanto pé de limão assim seu joão olha seu joão aqui eu acho que tem vaca se tiver vaca brava você tá lascado que eu não corro acho que é ali pelo barulho que tá parece que é uma corredeira né seu joão olha mas é incrível tanto pé de limão assim né não só pé de limão não dá pra entender por que tanto pé de limão se não foi plantado depois eu vou fazer uma pergunta pro tampinha lá o que aconteceu tem tanto pé de limão desse jeito aí essas moitas meia verde mais clarinha é tudo limão o sítio dos pés de limão ali é var de anzol né seu joão bambu né é var de anzol né então pessoal essas var de anzol de de bambu que tem nas cidades aí pra vender são dessas aqui ó como eu tô mostrando pra vocês e dizer como que é feito o procedimento pra ela ficar bem amarelinha como fica nas lojas aí pra vender entendeu olha aí pra vocês deixa eu aproximar um pouco aqui perto porque aqui eu vou perto tudo isso aqui é var de anzol var de bambu então ele essa vara aí pessoal é escolhida né é cortada selecionada e é passado um óleo eu no meu caso eu fazia com óleo de cozinha de comida fazia comida né eu passava o óleo e sapecava ela no fogo aí deixava ela por uns três ou quatro dias ali que ela já óleo pra você ver só a par de anzol é tudo a beira que dia a par de anzol aí três, quatro dias já tava boa assim daí ela enverga mas não quebra né senhor João pra ela quebrar só se ressecar muito tempo no sol né mas a var de bambu essa daqui não quebra não ver se a gente tem acesso ao rio aqui esse local local aqui eu não tinha filmado ainda pessoal aqui é onde o gado se reúne né senhor João de vento de chuva um cipô balançando aqui já olhei assustado o gabinete pra uma aguinha pessoal o vídeo não ficar muito grande eu vou estar finalizando ele aqui tá vou fazer esse essa tomada que parte 1 daí eu dou sequência na parte 2 para quem tiver assistindo esse vídeo e tiver interesse de continuar porque eu vou estar descendo na ver do rio aqui que aqui nós vamos lá para ver do rio ok então fica com a gente aí e acesse o próximo vídeo que é parte 2 ok um abraço a todos pessoal e deus abençoe